A minha irmã há uns anos também estava a fazer um tratamento, que ela tinha posto aparelho e pronto, ficou conhecida e agora toda a gente que nós conhecemos da nossa família vem cá. Bem, nós conhecíamos a Dra. Adriana de uma outra clínica onde ela estava, entretanto ela mudou para esta clínica e atendendo ao excelente tratamento que ela estava a efetuar na minha filha do meio, fazia todo o sentido continuar o tratamento com a Dra. Adriana. Eu não gostava de uma sopíso e por isso eu não gostava de sorrir e agora já estou mais à vontade. Eu queria mudar e era uma coisa possível, só isso. A primeira foi a Ana, que é o meio, entretanto a Beatriz agora está a fazer e o mais velho também está a fazer todos com a Dra. Adriana, nunca ponderar um impacto de fazer com qualquer outra pessoa. Primeiro porque os resultados são muito rapidamente notáveis, o resultado final também é excelente, posso dizer que a mais velha concluiu o tratamento já há muito tempo e o resultado mantém-se impecável e depois para além de tudo, para além da parte dos resultados, a Dra. Adriana também tem uma parte humana que nos agrada muito, está sempre disponível, sempre de uma simpatia excepcional mesmo e isso cativa-nos. Primeiramente há realmente a Ana, que é a do meio e depois, é como diz a Beatriz, estendeu-se a toda a família porque para além de excelente profissional é também uma excelente pessoa, também acompanhada sempre por boas técnicas, as instalações são de facto também excepcionais e isso levou-nos a nunca querer mudar, nem sequer ponderar essa hipótese. Primeiramente quero agradecer de facto à Dra. Adriana, como disse, é uma profissional e uma pessoa de excelência, como poucas, pessoas e também a todo o staff, porque sempre se mostraram disponíveis, agenciais-os e de facto estas coisas fazem toda a diferença.